Negra Li, sua filha gosta de fazer inglês na Open English Junior? É incrível como dá pra ver que ela se diverte enquanto aprende. As aulas ao vivo, as lições super práticas, interativas, gente, eu tô amando tudo. A plataforma é segura e os professores são especializados em educação infantil. Faça como a Negra Li. Matricule seu filho em openenglishjunior.com